Belo Horizonte e região metropolitana tiveram hoje um dia de chuvas intensas. A capital está sob alerta de risco geológico, de acordo com a Defesa Civil, e já registra muitas ocorrências. Desde a madrugada, a Defesa Civil registrou mais de 60 ocorrências. O trânsito ficou complicado desde o início da manhã. Em vários trechos, o tráfego teve que ser suspenso, pelo risco de inundações. Na Vila Biquinhas, no bairro Heliópolis, na zona norte da cidade, um barracão desabou. Ninguém ficou ferido. Outra construção veio abaixo no bairro Jardim Leblon, também sem vítimas. Já no bairro São Gabriel, uma criança de 3 anos foi atingida pelos escombros desse barraco que caiu e teve que ser hospitalizada.